Música A CPI que investiga o sistema de reconhecimento fotográfico nas delegacias do Estado adiou por 25 dias o prazo para a votação do relatório final. O tempo será utilizado para que os deputados que compõem a comissão analisem o documento apresentado pelo relator, deputado Márcio Galberto, e o voto divergente apresentado pela presidente da CPI, deputada Renata Souza. Foi necessária a extensão do prazo já que muitos deputados ou apresentaram sugestões ou não tiveram tempo hábil de observar o voto do relator e nem o voto divergente. Então a suspensão na verdade vem no socorro para que todos os deputados tenham mais segurança ao dar o seu voto, seja ele com o relator ou seja o voto divergente que nós apresentamos. Não é qualquer coisa, é importante essa extensão de prazo para que quem saia vencedor é a nossa sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti